Sabe aquele dia que você tá entediada, que você tá se sentindo feia e você fala Bom, hoje eu vou cortar cabelo, vou comprar roupa, vou comprar sapato Quer dizer, se você tiver a sorte de vir numa loja com uma fashion modas, você vai sair ganhando Porque aqui você vai encontrar cada modelo Tem um departamento só de AB Essa semana eles estão fazendo uma grande promoção As roupas que eles têm, só a confecção feminina, é de cair o queixo 20% de desconto em qualquer peça que você comprar essa semana Você que está assistindo o Shop Tour E eles estão dividindo tudo em 4 vezes, gente Então, desce aqui só pra você dar uma olhadinha Olha a camisa, olha o detalhe da camisa Olha as golas, várias golas em seda, em crepe Essa aqui também é em seda ou em crepe? Em seda Seda, olha, estampada, várias estampas Essa outra, olha, de crepom, gente, olha que graça Adivinha quanto ele tá fazendo tudo isso daqui? 4 parcelas de 8 reais Mas se você ver à vista, você tem 20% de desconto em cima desse preço Olha só que beleza Aqui tudo um preço só também Esses são os coletes de sarja Forrado, olha o detalhe do botão Saias, várias Você que é executiva também Tá ganhando aqui, só sai ganhando 24 reais 24 reais, a vista ou... Não, em 4 vezes 4 de 6 reais 4 de 6, a vista tá saindo 18 reais, é isso? Isso, isso 18 reais, gente, olha que preço legal As calças, olha, microfibra As calças tem vários modelos Tem de prega, de elástico Olha, de bolsinho, de preguinha Isso, justa, tem vários modelos Microfibra, crepe Essa daqui de elástico, a partir de 20 reais Essa tá saindo 20 reais Outros preços Essa de lãzinha, de preguinha Blazer, esse blazer é forrado com zíper Olha só, gente, que acabamento, né? Esse outro aqui também achei demais Olha, forrado com ombreira Tem nessa outra cor também, azul marinho Que tá chique demais Esse tá fazendo quanto? Qualquer um dos dois? 50 reais 50 reais, isso em 4 vezes A vista tem 20% de desconto Que seria 10% Cada compra, a pessoa ganha um lencinho de presente Ó, meu Deus do céu Vem pra cá, na Fashion Modas Que tem promoção até sábado, dia 29 De segunda a sexta, das 9 às 18 horas Sábado e domingo, das 10 às 17 Endereço? Rua Bento Freitas, 123 Telefone 220-2986 E Avenida Paz de Barros? 883, na Moca Olha, e tem sempre uma Fashion perto de você Dá uma ligadinha pro 220-2986 Pra ver se tem uma Fashion pertinho de você Fashion Modas Fashion Modas